Salve galerinha, todo mundo tranquilo, né? Bom, eu vou mostrar pra vocês como é que se instala e configura o NoWip no Debian, tá? Primeira coisa, eu não vou mostrar como fazer uma conta de NoWip, porque isso não é difícil, é só lá eu cadastrar. Tem a versão gratuita, embora a minha versão não seja gratuita, tá bom? E depois, como instalar e configurar no Debian, beleza? Só que tem um detalhe. O que acontece é que o meu NoWip é pago, mas é gratuito. A única diferença que tem, na verdade, é que quando você tem o NoWip pago, os meus DNS não vencem a cada mês, mas enquanto eu usava ele graças, você podia só renovar, os IPs não tinha problema algum. E a segunda coisa é que eu tenho o Enhance de Domain lá, ou seja, eu não sei qual a diferença deles com o normal, mas enfim, vocês vão ter a opção de escolher os Enhance de Domain, os Domínios Enhanceados lá. Qual a diferença? Sinceramente não sei, eu não faço a mesma ideia. Mas enfim, é isso aí. Vamos fazer o sign-in aqui, na verdade, eu vou fazer o sign-in fora da marca virtual só pra vocês verem, porque onde você vai criar não tem diferença. Daqui pra mim vai ter muita coisa borrada, tem alguns Domínios que eu não quero que ninguém veja, tá bom? Então, paciência. Mas vamos lá. Aqui no DNS Dinâmico, você pode criar os seus DNS. Pode ver que essa parte do trabalho ainda tem um 10 e 25, né? Então quando eu pago eu tenho 25, eu acho que vocês vão ter menos. Mas eu queria um hostname qualquer. Eu vou criar aqui com o meu Enhance de Domain, só pra mostrar pra vocês. Então tem um free domains aqui, tem um monte de coisa aqui, nenhum é bonitinho, paciência, tá? E no Enhance de Domain também não tem nada muito bonito, não. Não, muito, muito, muito pra avançar, todo mundo cheio de procaria aqui. Tem um que eu acho legal do Enhance de, pra quem vai fazer o site do Brasil, que é o Brasília.me. Tem um Brasília.me aqui, eu não faço a mesma ideia do porquê. Mas eu costumo usar muito esse DDNS.me. Eu acho o menos feio, já que eu tenho que, basicamente, só letrar isso aqui, tudo pra pessoa do Brasil ou na Espanha, que não fala inglês, então... publicado, né, de todos os T aqui, eu acho que é o menos, já que eu tenho que soletrar a provisão menor, né, DDNS.me. Vamos colocar aqui, então, o teste do Garcia, tá? Então, o que eu vou falar pra vocês agora é o seguinte. O teste do Domino, tá aqui embaixo, deixa eu ver se eu acho que eu tô com esses aqui. Pronto, tá aí, né? Vocês estão vendo tudo borradinho aí, então tá aí. Se eu chegar na hora de testar, vocês não vão ver o resultado ainda, tá? Eu tô preparando essa marca pra fazer outros vídeos pro canal. Então, é... Quando eu chegar na hora de testar e falar assim, pronto, tá funcionando, só acreditem, porque eu não tenho como testar, porque no meu caso, tem um monte de coisa pra fazer que se eu fizer pra vocês aqui, vocês vão ficar sem entender por enquanto. Então, deixa com os próximos vídeos pra... ter uma... um sentido maior, tá? Mas, confia em mim, é só fazer isso que vai funcionar e eu vou mostrar como, pelo menos, ele ficar pra vocês. Então, não fiquem chateados no final do vídeo. Bom, e aí? E agora? Eu tenho o Domino feito. Agora, eu tenho que... O que acontece? Como o meu IP é dinâmico e muda, Eu tenho que instalar, então, o tal de Duke. E no meu caso, eu tô usando o Damien, tá? É... Tem pra outras distribuições? Sim, tem pra Windows também. Mas, tô usando neles. O Duke é o Dinâmico Impedent Client, ou seja, eu vou instalar a minha máquina e ele vai ficar a cada tempo falando com o meu IP. Ô, meu IP é esse aqui, ó. Meu IP é esse aqui. Então, quando o meu IP mudar aqui, ele vai atualizar automaticamente o meu IP, correto? É bem simples de pensar lá, na verdade. São só esses seis comandinhos aqui. E acabou. É só isso. Então, vamos lá. Vamos começar por eles aqui. Na verdade, um comando que a gente chama, a gente tem que copiar. É esse aqui, porque tem o endereço do link, né? É mais chato. Vou abrir o terminal aqui. Vou pôr o terminal mais ou menos por aqui, assim. Que acho que dá pra gente ver tanto o terminal quanto os comandinhos. Então, vamos pra essa pasta que ele falou. CD User Local Source. Vamos pra cá. Aí, vamos dar um sudo. E aquele Wget lá. Tem que ser sudo, porque nessa pasta a gente não tem acesso. Até o que é conhecimento. Eu acho que tem que ser sudo. Fez isso. Vamos dar, então, o tag pra descompactar. Aqui ele pede XEF. Eu não sei porquê, mas enfim. E aquele arquivo que nós baixamos. Vai chamar no IP do... Beleza. Ele já descompactou. Tá aqui. Vamos dar o cidadão naquela pasta. No IP. E pronto. E agora eu dou um sudo make. Tá. Sudo apt install. É menos y make. É porque essa máquina, como ela é uma máquina virtual, só pra teste do canal, não tinha o make instalado. Então, instale o make. Então, sudo make, novamente. GCC, não vai instalar. Então, sudo apt install.gcc. De for menos y, pode ter que press 5. Bom, é legal contar problemas assim na instalação, porque a gente começa a poder ver como resolver eles. Então, só olhando ali, eu tô vendo que o gcc tá faltando. Eu vou instalar. Novamente, sudo make. E agora, eu dou outro erro. Sudo make install. Esse monte de erro que apareceu desse jeito aqui, funciona, tá? Eu não sei o certo que acontece aqui, mas enfim, funciona. Agora, ele tá pedindo o nosso e-mail que nós criamos o nosso no IP. Tá aqui o meu e-mail, agora ele perde a nossa senha. E agora, a parte importante. No meu caso, eu tenho vários domínios diferentes. Cada um deles tá pra uma máquina diferente dos meus serviços. Então, eu não quero que essa máquina aqui, especificamente, atualize o IP de todos os meus DNS. Só de um específico. Então, eu vou pôr now. Primeiro DNS que eu tenho. Vocês também não vão ver muitos desses DNS aqui. Então, eu vou borrar todos. Só a parte do DNS. Esse DNS eu também não quero. Esse também não. 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 Esse teste Garcia sim. Então, eu vou dar um Y. E esse também não. Então, agora ele me perde o intervalo que eu quero que esse programa atualize. A cada 5 minutos. Pode ser melhor? Pode. O que isso quer dizer? Quer dizer que se por acaso o seu IP trocar, você vai ficar no máximo esse tempo aqui sem atualização no IP. Bom, assim, você acha que o tempo bom. Se o texto não funciona, espera 5 minutinhos e vai voltar. 1 minuto. A cada minuto você vai ter a sua máquina fazendo essa tarefa. Então, pode ser que dependendo da nossa tarefa, se a máquina faça, o processamento pese um pouco. Um pouco. Mas, enfim. Simples, eu acho que é um tempo legal. Você quer fazer alguma coisa quando fizer o update? Não, não quero. É rodar com o script ou alguma coisa do gênero? Não, nada. Então, aí no final nós vamos dar aqui sudo no IP2, tá? Para ele rodar o programa. Beleza. Outra coisa que você precisa fazer. Aqui dentro do TronTab é no zero. Você vai abrir o TronTab aqui. Vamos lá para a última página. É bom fazer um reboot. Sudo. E colocar o no IP para rodar, tá bom? Então, você viu que o manual foi no IP2? Isso. Qualquer coisa vai rodar. Beleza? Então, ou seja, toda vez que a máquina iniciar, ela vai subir o serviço no IP sozinha. Certo? Fiz isso. Teoricamente, acabou. Não tem mais nada para fazer. O que a gente pode verificar é o seguinte. Vindo aqui no IP, deixa eu atualizar a página. Se funcionou tudo certinho, como funcionou, vejam bem aqui. Tá vendo aqui que tá tudo preto, normal? É porque tá borrada a página que vocês estão vendo que tá tudo assim. Mas, quando ele tá atualizando automaticamente, quando o no IP já tá vendo que aquele domínio ali tem um computador atualizando ele, ele põe preto normal. Se não estivesse funcionando, isso iria laranja com uma exclamação na frente, entendeu? Isso iria um link para você clicar. Aqui é só um texto, tá vendo? Então, vocês viram aqui em cima aqui, essa parte que eu preciso borrar. Aqui é um link laranja, né? Então, esse não tá atualizando. Tem que ver por que que tá isso aqui. Pode ser que você se tipou no cronotável. Ou não inicializeu o serviço. Mas, enfim... O IP ainda tá certo, porque ainda não trocou o meu IP desde que eu instalei. Mas, não tá atualizando automaticamente. Algo passa. Bom, aqui como já tá assim, tá funcionando. Tá certo, tá beleza. É só isso, acabou. Não tem mais o que fazer. Correto? Bom, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado de vocês. E até a próxima.